Eu temo ao Senhor e procuro saber O ensino pra obter o bom proceder Como filho preciso ouvir ao meu pai Pois sua vontade é de obedecer E não vacilar os meus pés Eu já vacilei muito Ele é o meu pastor, nele eu confio Pois quando clamei, ele me ouviu E se você precisa te ajudar É só ele então clamar Mas ele te guarda Mesmo quando as barreiras te impedir Não desista, ele te livra Saiba que este mar só ele pode abrir Ele é o meu pastor, nele eu confio Mas ele te guarda Mesmo quando as barreiras te impedir Não desista, ele te livra Sempre saiba que este mar só ele pode abrir Ele é o meu pastor, nele eu confio Pois quando eu clamei, ele me ouviu E se você querido Precisa te ajudar E se você querido Precisa te ajudar É só erguer os olhos Então clamar E se você querido Precisa te ajudar Mas ele te guarda Mesmo quando as barreiras te impedir Não desista, ele te livra Sempre vale pra você Saiba que este mar Ele já abriu na tua vida Nada vai te impedir Ele te livra Eu te agradeço, meu Deus Saiba que este mar só ele pode abrir Ele te livra Aleluia Aleluia Mas ele te guarda Mesmo quando as barreiras tentarem te impedir Levante a tua voz E saiba que Ele te guarda Ele já abriu o caminho pra você passar Ele já te guardou Ele já abriu caminhos Aonde você nunca imaginou Não desista, meu querido Ele te livra Saiba que este maço Ele pode abrir Deus tá pronto a te guardar A te livrar, querido É só você se entregar É só você entregar os teus caminhos ao Senhor Confiar nele e tudo Ele fará Amém? Amém?